Alô você! Artista de plantão! Lápis, pincel, papel e borracha na mão! Está na hora do Bora Fazer Arte! Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Heitor Duarte, do Heitor Quadrinhos Estúdio de Arte. Aqui nesse canal você encontra dicas para resolver questões relacionadas a desenho, pintura e algumas técnicas desse nosso universo artístico. Então, se você é novo por aqui, não esquece de deixar aquele like, curtir, compartilhar, dar um clique aí no sininho para receber as novidades aqui no nosso canal através das notificações. Então, preparem-se e Bora Fazer Arte! Fazer de 10 anos já com atenção indo já para fazer a vida. Então isso aqui, de propósito, eu vou colocar ele já olhando. Para o futuro, né? A gente estiver já com 14, mais ou menos assim. Então já está entrando puberdade aqui, né? Mais adulto, né? O olho, a gente já começa a diminuir um pouquinho até essa fase de criança. Olhos bem grandes. Vou colocar um pouquinho mais de segurança aqui. O nariz já olhando aqui, né? A gente toma o do lado, que está do lado aqui menor, com referência, para ir ampliando um pouquinho, deixando mais firme os elementos. Os de mais idade. Os de mais idade ali. Então aqui... Os de mais idade, os de mais idade. Os de mais idade, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto tem um pouquinho mais de ângulo. Mais ângulo, né, mostrando aqui o queixo um pouquinho mais, tipo o mangá, né, o queixinho assim. A testa, ainda é uma cabeça grande, com relação ao corpo, né, mas a gente já muda aqui, já marca, deixa mais marcado os traços, né, do contorno do rosto. Então, com 10 anos, talvez o cabelo já não tá tão bagunçado, dependendo, né, da criança. Um pouquinho menor, já tomando mais cuidado, não vou ficar o cabelo, 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 não vou ficar o cabelo. Um pouquinho mais, deixa mais. Estilosinho, tá virando o meu, pescoço, a gente olha nesse, esse aqui tá grande, eu continuo nesse. Vamos lá, deixa eu apagar antes. E... Bora laçar essa parecinha. Transformá-la... Transformá-la... Isso, aqui. Isso, toma. O pescoço já aparecendo, mas aqui aparecerá bem mais. Vou mais pra cá. Na panturinha, isso, uma camiseta mais... Camiseta mais de voz, né. E por 20, aqui, 10 anos pra frente. Eles... Criança anoitece de um jeito, a unha, assim. A perna cresceu mais que o braço, o braço cresceu mais que não sei o quê. E fica esse... Desenvolvimento nessa fase, começa a andar bastante. Tem hora que parece que me lembra, tem um desbração... Desproporcional ao corpo e tal, mas é da fase. Desculpa, chegando aqui. Talvez alguns de vocês já estão me lembrando. Algum comentário de algum parente da mãe... O responsável do seu... Colegas... A gente tem que levar na esportiva. Ganhar, ganha comigo, por conta disso, é tudo, não sei o quê. Claro, porque isso foi uma linda. Me dá risada, né. Coisas da natureza, coisa da fase. A gente tem que ter um humor mais saudável, né, no dia a dia. A gente tem que levar tanto a ferro e fogo, as brincadeiras. A pessoa quer fazer uma brincadeira na maldade com você? Cara, eleva. Dá risada e segue o teu dia, né. E torce pra aquela pessoa que é um bom dia também. Nossa, lembra da minha época de garotinho, cara, eu colocava tanto apelido em mim, mas tanto apelido. E eu fui daquele cara que eu estou falando pra vocês, vocês podem não acreditar. Mas eu ouvi, eu dava risada dos apelidos e tal, achava criativo até alguns. E nunca pegou, cara. Porque se você disser, né, aquela ação às vezes era até maldosa, né, das pessoas. Era só uma brincadeira saudável. Perde força. E a amizade continua mesmo, né. Isso é importante. Olha como ela é. Uma telemesa, um... Um amigo aí. O melhor que a gente faz. Os braçinhos, os braçinhos, os braçinhos... Ah, cara. Tem algo mais gestual aqui. Vamos aumentar um pouco com essa borracha. Vamos aumentar um pouco com essa borracha. O velho tá desde aqui. Isso. Tem um monte de fantasma, um minuto. E assim, a gente trabalha agora pra descansar um pouquinho mais essa mão. Então... O bracinho aqui, ó. O bracinho aqui, ó. Vamos aumentar a lateral da camiseta aqui, pra puxar uma... Parece que a camiseta aqui vinha assim, ó, bem. Eu não sei. Parece que é dupla aqui na parte de baixo. É... É diferente. Descansar um pouco mais esse homem. É isso. Esse bracinho também, ó. É um pouco mais, ó. É um pouco mais. É um pouco mais. É um pouco mais. É um pouco mais. Ó. Obrigado. Esse maiorzinho aqui.